Fala aí pessoal, tudo certo? Aqui quem fala é o Matheus e eu vim aqui no canal do Professor Global falar para vocês sobre vetores e dar início aos nossos vídeos sobre o tema. E antes de mais nada, queria pedir para vocês se inscreverem no canal, darem um like caso gostem do conteúdo que ajuda bastante aqui a gente. Então, bora lá! Bom, inicialmente a gente precisa entender o que é uma grandeza vetorial, o que é um vetor. Porque até agora a gente trabalhou com grandezas escalares. O que seria uma grandeza escalar? São grandezas diretas, que a gente mede elas diretamente, a gente obtém elas diretamente de maneira simples. Exemplo, quando você quer medir uma quantidade discreta. Se você vai na padaria comprar pão para sua família, sei lá, quatro pessoas na sua casa. Você vai na padaria e compra quatro pães. E dessa forma você tem uma descrição simples sobre aquilo que você está comprando, algo discreto. Assim como você pode também comprar 200 gramas de mortadela. 200 gramas, né? Eu vou botar aqui um U de unidades. E assim a gente consegue definir um pouco das grandezas escalares. São medidas simples, comuns e que elas são... E as operações com elas também são comuns, né? Porque se você foi na padaria e comprou quatro pães e depois decidiu comprar mais quatro, para você descobrir quantos pães você vai ter no final, você faz uma soma direta. E isso te diz que você tem oito franceses. Oito franceses. É que em Petrópolis a gente fala francês, mas eu não sei como é dito em cada região. Comenta aqui embaixo como é que se chama o pão na sua região. Sempre quis fazer isso. Mas vamos lá. E assim a gente define as grandezas escalares, né? Como algo direto. Diferente das grandezas vetoriais. Como, por exemplo, a força. Porque se eu tenho aqui um bloquinho e Pedro... O Pedrinho está aqui, ó. Eu desenho a Pedro. Está empurrando esse bloquinho para cá. Eu preciso, para eu saber o que vai acontecer com esse bloquinho, como ele vai se mover, se ele vai se mover, eu preciso não só da informação de que ele está sendo empurrado. Eu preciso da informação de para onde ele está sendo empurrado, com quanta força está sendo aplicada nele, e preciso saber o sentido dessa direção. E, por isso, a gente define essas grandezas como grandezas vetoriais. Elas servem para ajudar a gente a descrever algo que não é direto. Como, por exemplo, a força que a gente está medindo aqui. Se eu tenho o Joãozinho, Pedrinho, sei lá, eu esqueci o nome que eu dei para ele. Mas, se eu tenho ele aqui, empurrando esse bloco nessa direção aqui, isso significa que a direção do vetor de força, que Pedrinho está empurrando o bloco, está nessa direção. E, se eu tenho aqui, vamos definir o nosso eixo, se eu tenho aqui o meu eixo x e o meu eixo y, ele está indo na direção positiva de x, certo? Então, se ele estivesse sendo puxado logo nessa direção aqui, isso significa que ele está indo no sentido negativo de x. E aí, vem o... Agora, nós vamos falar sobre o módulo do vetor. Porque o módulo do vetor, no caso, significa o tamanho dele. Se eu tenho um vetor de força, o módulo dele vai estar medido em newtons, né? Por exemplo, digamos que o Joãozinho esteja aplicando uma força de 10 newtons nesse bloquinho. Isso significa que o Joãozinho está empurrando na direção positiva de x um bloquinho com 10 newtons. E a gente pode saber se o bloquinho vai se mexer ou não. E a gente vai explicar tudo ao longo dessa nossa série de vídeos. Mas esse aqui é bem a introdução para a gente entender o que são vetores. E assim a gente vai entendendo um pouquinho. Então, vamos lá. Vou desenhar aqui. Isso aqui é a minha rua. Bonitinha a minha rua. E aí, eu tenho um bloquinho aqui na minha rua. Deixa eu acender aqui a tela do celular. E, aliás, eu esqueci de falar que a gente vai usar o Maple Calculator para ajudar a gente a trabalhar um pouquinho com vetores. Nesse vídeo a gente vai usar menos, mas nos próximos a gente vai usar bastante, né? Porque ele tem uma ferramenta gráfica muito maneira para a gente trabalhar. Então, vamos lá. Esse bloquinho, eu vou... Eu, Matheus, eu vou empurrar o bloquinho com uma força nessa direção que eu vou chamar de força M. Que é a força que Matheus faz. Porque Matheus é forte. E, para cá, ele vai ter uma movimentação. Ele vai ter uma aceleração. Ele vai ter uma velocidade, que também é uma grandeza vetorial. Certo? Então, eu sei que a intensidade do meu vetor, dada aqui pelo módulo, né? A intensidade da força que eu estou fazendo, ela é dada pelo módulo desse vetorzinho aqui. E a gente ainda não vai trabalhar com números, né? A gente vai deixar para trabalhar com números nos próximos vídeos. E, quando eu estou trabalhando com vetores, eu também consigo fazer operações com eles. Exemplo, operações de soma ou subtração. E, eu estou aqui na minha rua, empurrando o bloquinho. Aí, meu vizinho vem e fala aqui. Pô, cara, deixa eu te ajudar a empurrar o bloquinho. Aí, ele vai e empurra o bloquinho na mesma direção que eu. Então, a força que eu fiz nessa direção, junto com a força que ele fez nessa direção, elas se somam. Então, eu vou ter um vetor, deixa eu pegar aqui o vetor e posicionar aqui, maior, que vai, que logo vai ter uma intensidade de força maior. Sendo que as duas forças estão indo na mesma direção. Isso é simples da gente entender. Entretanto, digamos que meu vizinho não me ajude tanto a trabalhar com esse bloco, né? E, ao invés dele empurrar na mesma direção que eu, ele acaba empurrando na direção oposta. Eu vou botar aqui, ó, a força v de vizinho. Então, eu vou... E a força tem o mesmo módulo da minha força, né? O vetor tem o mesmo tamanho. Então, a força que eu estou fazendo, vou até mudar de cor. A força que eu estou fazendo nessa direção, tem o... A força é M. Deixa eu botar aqui. Tem o mesmo módulo da força V. Então, eu posso dizer que o M é igual a menos V. Certo? Então, eu posso dizer que se o V estivesse apontando para esse outro lado, o V seria menos V e ele seria igual ao M. Então, vamos lá. Se eu sei que o M é igual a menos o V e eu jogar isso aqui para o outro lado, né? Se eu passar o V para o outro lado somando, eu sei que M mais V, porque se ele está aqui negativo, olha aqui, sinal de negativo, ele passa para o outro lado positivo. Então, ele está somando. M mais V vai ser zero. Isso diz que o resultante do meu movimento, da intensidade dos meus vetores deu zero. Logo, o bloquinho não vai se mover. E assim a gente entende um pouquinho dos vetores. E agora a gente vai aqui para o Maple. Eu posicionei ele aqui atrás de mim, né? Se vocês gostarem desse estilo de vídeo aqui com o Maple atrás de mim, vocês comentam aqui para ver se a gente mantém, faz diferente, como vocês preferirem. a gente está aqui para agradar. Voltando aqui, a gente vai agora para o Maple para a gente trabalhar com vetores. Vocês estão vendo que eu estou fotocando ali. Então, tá. Um vetor, eu vou escrever aqui um negócio rapidinho. Um vetor, ele tem uma representação gráfica feita por uma setinha. E essa setinha, ela se posiciona no plano cartesiano que a gente já trabalhou aqui, certo? Esse plano aqui. E a gente viu que esse plano ele funciona exatamente como um jogo da batalha naval, em que eu tenho em que eu tenho um número A aqui e o número B aqui. E o ponto, a intersecção deles seria o ponto BA. Certo? E o vetor, ele é esse, a setinha, o segmento que vai da origem do ponto 00 até esse ponto definido no espaço. E a gente vai visualizar isso aqui no Maple. Eu vou escrever ele dessa forma. Abro parênteses, coloco, por exemplo, 8,3 e ele vai desenhar o vetor 8,3. 8 em X e 3 em Y, como vocês podem ver aqui. Bem definido. e da mesma forma a gente pode trabalhar com outro vetor. Exemplo, 8 e menos 3. Vamos ver para onde ele vai apontar. Ele já aponta nessa direção aqui, porque ele tem o X positivo e o Y negativo. Então, ele inverteu, ele continuou na mesma posição em X, mas mudou a posição em Y dele. E a gente pode brincar à vontade para visualizar os vetores, botar os dois números negativos para a gente ver como é que ele fica. Ele fica no terceiro quadrante, onde é negativo tanto em X quanto em Y. E show! E agora, a gente vai ver uma operação com esse vetor. A gente vai pegar e somar ele com o vetor 8 e 3. Então, a gente tem um vetor com o mesmo módulo, dois vetores com o mesmo módulo, mas sentidos diferentes, e a gente vai ver o resultado deles. Zero. Ele gerou o vetor zero, zero, que é um vetor que sai do ponto zero e vai até o ponto zero. sacou? Então, o vetor de módulo zero. Bacana da gente explorar isso. E se nós colocarmos aqui vetor 8,3 mais o vetor 8,3, nós teremos 16 e 6. 8 mais 8, 16. 3 mais 3 dá 6. minha cabeça parou de funcionar por um instante aqui. Vamos lá, fazer essa conta? 8,3 mais 8,3. O que a gente faz? O x eu somo com x e o y eu somo com y. A coordenada em x e a coordenada em y, no caso. E logo, o maior demonstrado aqui deu 16 e 6. 16 e 6. Assim, a gente visualiza ali a soma dos vetores. da mesma forma que eu fiz lá em cima, que eu peguei um vetor e coloquei do lado do outro, a gente consegue visualizar aqui também. Tem um vetor. A gente não vai precisar diferenciar porque eles são iguais. Eles são o mesmo vetor. Eles estão apontando na mesma direção e o que eu faço com eles eu posiciono um em cima do outro e assim eu consigo saber qual é a direção que eles estão apontando. E agora, para finalizar o nosso vídeo aqui, a gente vai ver com um vetor em outra direção. Exemplo, ele está apontando em 3 aqui, 3 e 8, vamos abaixar ele um pouco. foi pouco. 2 e 9. Dá bastante a direção dele. E vocês estão vendo como a composição deles já muda, ele tem uma direção em x, nós temos dois vetores primeiramente, o vetor que está em vermelho, deixa eu pegar aqui com a setinha, e o vetor que está em azul. O que está em vermelho é o vetor 8 e 3. A gente vê que ele está aqui no 8 e no 3. Esse vetor em azul ele é o vetor 2, 9. E por que que ele está nessa posição ali? porque eu consigo movimentar o meu vetor no espaço. Essa é uma propriedade dele. Eu posso movimentá-lo no espaço e posicionar onde convém melhor, quando eu estou fazendo operações assim no plano cartesiano. Por isso também a gente define ele a partir da origem, porque é mais conveniente definir ele a partir da origem. E para eu fazer essa soma, o Maple posicionou um vetor na ponta do outro. Deixa eu desenhar aqui o que ele fez. Ele pegou um vetor, posicionou na ponta do outro e aí ele, pela regra do paralelogramo, que a gente vai trabalhar aqui também, ele traça um terceiro vetor que é resultante da soma entre o vetor A e o vetor B, que a gente está trabalhando. Mas isso é algo que a gente ainda vai trabalhar, a gente está só fazendo uma introdução aqui. Eu acho que o vídeo vai ficar um pouquinho mais longo do que o normal, mas é bom para a gente começar a trabalhar e entender um pouquinho mais. mas então vamos encerrar por aqui. O vídeo de hoje foi esse, mas muito obrigado pela atenção de vocês e valeu!